Carol, você tem fé? Não. Não mais. Mas você, em algum momento ali, você conseguia se apegar? Sim, conseguia. Mas de tantos erros, tantas falhas, eu acabei desacreditando de tudo que eu acreditava. E como você se sente quando você olha os comentários das pessoas que dizem que oram por você, que pensam em você quando estão ali no tempo de devocional, que pedem mesmo pela sua recuperação, pessoas que você nunca viu, pessoas que você não conhece, como você se sente? Nossa, eu fico muito grata, fico muito feliz. Toda oração é bem-vinda para mim, eu não tenho nenhum problema com isso, eu aceito e até agradeço, peço que orem mesmo por mim, porque eu mesma já não consigo mais fazer isso. É muito triste você não ter fé em alguma coisa, é muito triste você perder completamente a esperança de que exista algo que vai te ajudar ou que você tem um destino tratado, mas aquilo ali não é para sempre. E aí E aí Obrigado.